Olá, eu sou a Tati Bernardi e esse é o Desculpa Alguma Coisa, o meu videocast aqui em Universa. E vamos à convidada sensacional do dia que eu tô toda no dourado pra receber essa mulher. Ela é cantora, compositora, apresentadora, belíssima, vai dos clássicos americanos ao baile de favela, é mãe do Luque e do Matheus, se posiciona politicamente, toma chá de salsinha em copo de uísque e já fez coleção de chiclete mastigado. Ela é a Luísa Posse! Vamos explicar o chiclete mastigado? Vamos! Você falou isso, você contou isso no Jô e eu nunca esqueci, eu tava assistindo. Você tava assistindo nesse momento? Eu tava assistindo e eu guardei isso pra mim. Tati, eu faço coleção, eu fazia, né? Que idade você tinha? Só pra gente entender o tamanho da doença. Imagina, 32, mentira. Foi ano passado. Eu quero ter uma coleção que só eu tenha, que ninguém mais tenha, que um dia o Fantástico me chame pra falar Ah, e descobrimos uma coleção de Sraven Evers com a Luísa. E eu tinha uns 8 anos. E aí eu falei, vó, chiclete mastigado. Ai não, Marrona, que horror! Aí eu falei, bom, se ela não gostou é um ótimo sinal. Sinal de que é moderno, porque vovó não sabe o que tá indo. Exato, sinal de que, meu, é exatamente isso que eu preciso. Aí eu peguei um pote de acrílico e eu comia muito chiclete. E cada chiclete eu ia lá e ia colocando. E foi formando um pote assim. Aí eu tenho que confessar, e eu não falei isso no Jô, eu acho. Tomara. Quando o chiclete ficava muito sem cor, depois que ele já tava duro, eu pegava e pintava de guache. Que era pra trazer toda uma tonalidade. Exato, entendeu? E eu costumava mascar chiclete preto, chiclete azul, chiclete rosa, bastante babalum. E eram pequenas bolinhas ali. Pequenas bolinhas de formas abstratas, né? Imagina a bactéria desse pote. Isso, imagina. Um cuspe de... Mas o cheiro era bom. Era um cheiro de tutti-frutti. E tinha tampa. Pra você ver como o chiclete deve fazer mal, porque o negócio não... Não se decompõe, não se decompõe. E eu deixei de herança pra minha melhor amiga, mas aí nós brigamos e aí eu fui obrigada a jogar o pote fora. Aí ela sabia que esse presente era pra ela? Sabia. Será que é por isso que ela arrumou uma briga? Ela não queria ganhar. Eu acho que talvez ela falou, cara, não vou querer isso. Não vou querer. Melhor romper. Melhor romper. Agora eu queria saber desse show da festa da Luísa que você faz. Porque eu tinha, assim, na minha cabeça, vídeos seus, entrevistas. Sempre você cantando uma coisa mais romântica, clássicos, composições suas. De repente eu vejo você num trio elétrico. Eu falei, ela tem uma mudada aí no estilo. Ela tem uma mudada. Eu não sei se é uma mudada. Acho que são fases. Acho que são capítulos, né? Porque quando a gente fala mudada, fica parecendo que a gente tá rompendo com o passado. Ou que a gente tá desdizendo o que a gente disse em algum momento. E não é nada disso. Isso é só um novo capítulo. Você já tinha toda essa alegria dentro de você. Eu já tinha essa alegria toda. Mas acho que depois da pandemia, deu mais vontade de ter alegria. Deu mais vontade de cantar pra subir um pouco, sabe? De dar uma mudada. De ficar no palco. Mas essa alegria toda, ela é minha. E me deu vontade de fazer um show assim. Com as pessoas em pé. Com as pessoas cantando. Com as pessoas dançando. Isso foi... Você teve a ideia durante a pandemia? Não. Quando acabou. Assim que acabou, eu voltei a fazer show. Eu faço muito show corporativo. Eu faço assim, uns quatro por semana. Show corporativo, evento social, casamento, aniversário. Eu faço um monte de show fechado. E eu falei, cara, meu repertório de antes da pandemia pra esse tipo de evento não tá mais... Ornando. Ornando. Não tá mais... Não tá dando bom. Aí eu resolvi dar uma mudada nesse repertório. E aí você escolheu músicas que você já amava. Ficava cantando em casa. Escolheu músicas que eu amava. E fiz pontes entre elas. Então, é o que você falou. Tem a Will Survive. Aí vai pro It's Raining Man. Aí Baile de Favela. Que é só uma citação. Vai pro Firework. Então, ela é dividida por blocos. É um show, Tati. Que eu perco mais ou menos um quilo e meio, assim. Um show. Que não para. Você pula loucamente. E eu vou andando com a galera toda pra cá. E andando com a galera toda pra cá. Agora abaixa. Agora levanta. É uma lamberóbica pra quem é dos anos 90. Lembra dessa história de lamberóbica. Mas eu consigo botar num bloco Mamonas Assassinas com Bela Chau. Nossa, que delícia. Deve ser demais o show. Então, eu queria um show que não tivesse essa pretensão artística, cultural, sócio, bravers. Eu queria só cantar e me divertir. Fazer as pessoas cantarem e pularem. E ver o rostinho delas se iluminando. Mas eu acho que você tem uma... Eu fiquei pesquisando você pra nossa conversa. E me deu a impressão de uma explosão de sabores, assim. Uma coisa meio petit gâteau, que é... Gente, você quer escrever um release pra mim? Eu vou fazer um release. Nossa, faz um release pra mim, por favor. Porque eu tive a impressão, assim, muito generosa. E quando precisa ser brava, é muito brava. Tive uma impressão, assim, muito solar e feliz. Mas tem aí um fundinho meio sombra. Tem sombra. E eu acho que a sombra veio muito, né? Em vários momentos. E aí ela veio pro meu lado artístico também. E eu tô numa fase mais solar. Não tem... Não tem como. Eu tenho dois sóizinhos andando atrás de mim. São lindos seus filhos, é. O tempo todo. Uma casa que eu sempre sonhei. Hoje eu tava vindo pra cá e eu li uma frase que muito me inspira. Que é, assim, lembre dos dias que você rezou pelas coisas que você tem hoje. E hoje eu tô bem nesse momento de falar, meu Deus, tudo que eu tenho hoje, eu realmente quis ter. Eu realmente sonhei em ter, imaginei, visualizei. Então, eu não tô conseguindo mais sentar e cantar sombras e violão. Você tá numa fase... Mas durante a pandemia você perdeu seu pai. Que eu imagino que... Porque eu vi você cantando e falando muito do I Will Survive. E eu fiquei pensando um pouco que talvez essa música tenha uma conexão de algo muito duro que você teve que superar. Não, o I Will Survive não. Porque pra mim ela fica bem nessa coisa do boy que te largou e que você vai dar a volta por cima e esfregar na cara dele. Mas tem uma música que tá no meu repertório que tem vários tipos de show. e tá no Iza 20 anos, que eu fiz 20 anos de carreira no ano passado. Que é uma música que eu cantava muito nas turnês que eu fazia com meu pai. Meu pai trabalhou comigo a vida inteira. Músico. É. Produtor e empresário, né? E eu trabalhei com ele a minha vida inteira. E que é I Will Always Love You, da Whitney. Eu amo. Eu amo também. E essa música eu canto pra ele, dedico pra ele no show. E tenho uma viagem espiritual, consigo me conectar com ele através dessa música. Consigo vê-lo, consigo ver a gente se abraçando. Lembro dele nos meus shows, na plateia. Ele sempre ia nos seus shows, né? Sempre. Em todos. Filha única. Não. Por parte de mãe, sim. Por parte de pai, não. Ele tem mais dois, que é o Bernardo e a Marcela, que são bem mais jovens que eu. O Bernardo tem 28, eu tenho 39. A Marcela tem 22. Mas só que o meu pai, eu trabalhava com ele, né? Eu comecei a trabalhar com ele quando eu tinha 16 anos. Mas ele também foi guitarrista numa época. Foi guitarrista da minha mãe. Da sua mãe, é. Se conheceram, ele era guitarrista dela. Ele virou produtor dela. Aí ele virou produtor do Luiz Melodia e de outras pessoas. E minha mãe se separaram. Ele parou de tocar guitarra. E abriu uma gravadora, que virou a maior gravadora independente do Brasil, que se chamava Indie Records. Ah, é verdade. O seu pai era da Indie Records. É, ele era o presidente. É verdade. E ele que trouxe Alcione, Lice Brandão, Jorge Aragão, Fundo de Quintal. Toda a galera do samba. E são muito gratos, muito referentes ao meu pai. Porque ele trouxe essa galera ativa de novo, com grandes sucessos. Venderam Jorge Aragão. Ele gravava em Maria no Cavaquinho e vendeu dois milhões de cópias. A Alcione, que é minha mãe do coração, também voltou por causa do meu pai, com o meu pai. O Fundo, Arlindo Cruz. Então, ele teve uma expressão muito grande. Cassiano. Ele ganhou um monte de prêmios com o Cassiano, com o Luiz Melodia. E aí ele parou de tocar e ficou produzindo e sendo empresário. E aí eu entrei na área. E você contou num vídeo seu que ele teve várias questões de saúde e foi sobrevivendo a todas. E aí a porcaria da Covid. Isso eu acho que é o que mais... O que ele teve? Ele teve problemas de coração? Não, meu pai, quando ele tinha 32 anos, eu tinha 4. Ele teve câncer. Era um mal de... E assim, ele saiu da casa da minha mãe, ele saiu de casa. Uma semana depois ele estava com câncer. Nossa. E eu sabia de tudo. Eu tinha 4 anos e eu sabia, papai está com uma doença... Você lembra? Lembro, que ele pode morrer e tal. Eu lembro dele fazendo químio, que na época tinha reações... Se hoje ainda são super difíceis na época, eu lembro do meu pai, assim, agora ele fez químio e está no banheiro. E eu lembro da cena, lembro eu sentada no sofá na casa da minha avó, que é a mesma casa até hoje. Então, ele teve esse câncer, que era o mal de Hodgkin's, que na época era muito... Imagina, há 30 anos atrás. E só que a minha prima, que é a prima dele, tinha acabado de voltar de Paris numa especialização em Hodgkin's. Nossa, que incrível. Então, ela fez um carinho no pescoço dele, num domingo de almoço, e falou, vem no meu consultório amanhã. E aí, ele foi no consultório? E aí, ele foi no consultório. E ela tratou a tempo. E ela tratou a tempo, tudo, e ele nunca acreditou que ele ia morrer. Todo mundo ficava muito sensibilizado e tal, e ele ficava curto, sabe? Tipo, tem uma história que é maravilhosa. É horrível, é maravilhosa. Ele e o Cazuza se encontraram na gravadora. O Cazuza estava já com AIDS, e meu pai estava com câncer. Os dois estavam carecas, assim, o Cazuza bem debilitado, meu pai careca. E o Cazuza falou, e aí, Libinha, vamos nos encontrar no céu já, já, né? E meu pai ficou com muita raiva. Falou, vai vir. Eu não vou, não. Eu não vou, não. Ficou revoltado. Porque ele tinha dentro dele essa coisa de, eu vou viver. Ele ficava muito bravo com quem falava que ele ia morrer. E 32 anos na época, né? Eu tinha 4 anos. E ele, 32. E ele falou pra mim, ah, eu... Agora que eu sou careca, né? E eu falei, papai, você não é careca. Você está careca. Tem muita diferença. Você, com 4 anos, deu essa resposta. E aí, eu lembro que, assim, eu tenho até hoje. Ele usava uma boina de um tecido mais grosso. E ele me deu uma igual. Eu tenho ela até hoje. Então, ele se curou do Hodgkin. Anos depois, num DVD do Forró Sacana, que estava Bete Carvalho, Alcione, Fagner, que também era do meu pai, todo mundo, Alceu Valença, ele infartou. E ele mesmo percebeu que ele estava infartado. Pediu pra ir pro hospital. Se jogou na maca. Falou, eu estou infartando. Jogou os cartões de plano de saúde e tal. E foi. E a gente estava sem se falar. Vocês estavam obrigados. A gente estava obrigada. E aí, eu morava em São Paulo. Isso foi no Rio. Minha avó me ligou. Você tinha que idade? 21. Minha avó me ligou e falou, ó, seu pai infartou e está no hospital. Eu saí correndo, cheguei no Rio em 10 minutos. Não sei como. Quando eu estava entrando na sala. Ai, tá, ele infartou. Vai botar o stand. Botou o stand. Ai, nossa, que susto, é. E o médico falou pra ele. A Luísa chegou. E aí, eu ouvi um... Ele teve uma parada cardiogênica. Gente. E entrou em coma. O médico me empurrou. Eu nunca vou esquecer também isso. O médico me empurrou. Falou, sai, 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 sai. Ele entrou em coma. Ele ficou tão emocionado. Eu não sei o que foi. É assim, se foi coincidência. Eu não sei. Eu não sei. Nunca vou saber. Mas naquele exato instante, ele teve uma parada cardiorrespiratória. E teve que botar um balão no coração. E ninguém entendeu nada. Fui pra casa, muito assustada. E liguei no hospital de madrugada, assim. Porque, né, eu não estava entendendo nada. Nessa época, você morava com a sua mãe ainda? Morava com a minha mãe. É, morava com a minha mãe. Bem no final. Liguei no hospital. Falei, meu pai tá bem, né? Falei, não, seu pai tá muito mal. Eu tenho 2% de chance de viver. Falei, que essa pessoa que deu essa informação pra você? Um médico? Um enfermeiro no plantão da noite. Aí eu, é o quê? Ele é. Não, seu pai tá muito mal. E aí foram 60 dias de coma. E eu ia e cantava pra ele. Cantava, cantava, cantava. Fiz uma música pra ele. Que chama Desenganos. Que tem um pedaço que é assim. Se eu pudesse chorar Seria só, eu sei Um jeito de fazer você voltar Beleza. 60 dias de coma. Já tô inteira arrepiando. Quando ele acordou, 60 dias de coma. 60 dias assim, com extremosão. Ah, agora o coração não funciona mais. Agora, não sei qual parte do pulmão desfarelou. Agora água no pulmão. Não é 60 dias. Achando que tinha chance. É 60 dias de... E eu vivendo na casa dele. E que era a maior ironia. Porque eu estava brigada com ele. Sem conviver na casa dele. Ele ainda era casado com a sua mãe nessa época? Não, ele se acordou. Minha mãe tinha 4 anos. Ah, você era pequenininha. Já tinha meus irmãos, tudo. Quando ele acordou, ele falou Canta aquela música. E aí eu falei, qual música? Cantei. É preciso estar atento e forte. Não, essa não. Essa não, essa não. Aí eu falei, cara, não é possível. Não é possível, ele ouviu. Aí eu cantei. No coma. Aí eu cantei essa, o Desenganos. E ele falou, é essa música, é essa música. Eu lembro dessa música. Nossa, que coisa linda. Aí eu falei com o médico, né? Falei, mas... Ele falou, não, a última coisa que a pessoa perde é a audição. Por isso que é tão importante, né? Por isso que é tão importante. Você ir, você falar, você... E você ia quase todo dia? Eu ia todos os dias. Todos os dias. Eu ia todos os dias. Parei de trabalhar, parei tudo, larguei tudo. Porque eu já estava... Estava indo bem, assim. Já tinha uns cinco hits de novela, de rádio. E eu falei, não quero, não quero parar. Aí eu saí de casa e fui morar no Rio. Falei, quero estar mais perto do meu pai. Porque, assim, no meio disso, ele foi... Saiu da gravadora. Porque ele entendeu que estava vivendo uma vida muito estressante, loucura? Não, porque eles tiveram problemas seríssimos entre ele e o dono. E acho que um dos motivos de ele ter infartado foi isso. E esse nervoso. Eu estava sendo... Enfim, ele teve mil problemas com a gravadora. E aí ele saiu. E aí eu falei, ó, pai, nesse meio tempo que você ficou fora, eu quero gravar um álbum de MPB. Eu quero gravar um álbum de MPB. Se você não quiser, vou entender, vou fazer meu caminho sozinho. Ele falou, não, eu quero gravar com você. E aí a gente foi em várias gravadoras. E as gravadoras tinham muito medo de contratar ele. Porque ele era o presidente da maior gravadora que tinha. Aí ele falou, quer saber? Vou fazer uma gravadora, eu e você. Eu falei, então vamos. E aí esse álbum, eu fui com seis músicas de novela. Fui indicado ao Grammy Latino. Ganhei todos os prêmios. E foi um álbum que a gente fez juntos. E como é o nome da gravadora que vocês lançaram? Era uma gravadora dele que a gente fez juntos. Chamava LGK. Que depois ele descobriu o padre Fábio de Mello. Também virou a maior gravadora da época. Porque vendeu. Tinha a Aline Barros. Meu pai era... Nossa. Meu pai era um cara incrível. Incrível. Aí depois disso... Nossa, eu tô falando muito? Não, eu tô assim... Por favor, continue falando. Eu tô amando a história. Tá bom. Aí depois de dez anos, ele... Porque isso, o que aconteceu? Ele perdeu 40% do coração. 60% do coração. Ele ficou só com 40% do coração. Os dedos dos pés necrosados. Depois dessa... Desse coma tudo. Depois de tudo isso. Ele não saiu, tipo... E aí, galera? Eu imaginei. Ele saiu... Total ruim. E aí veio o transplante de coração. E aí foi um baque também. Porque as pessoas acham que faz transplante e sai sorrindo. Não é. Teve trombose. Teve rejeição. Não foi tão incrível. Uma dor terrível também. Uma dor terrível de abrir aqui. A gente também tava brigado. Então, eu também fui pro Rio. Era bem intensa a relação de vocês. Era bem intensa. Era bem... A gente brigava. E aí fazia as pazes. Vocês brigavam por... Por trabalho. Por trabalho. Não. Não sei se por trabalho... Ai, eu nunca falei muito sobre isso, assim. É difícil, porque... Porque é a honra dele, né? A imagem dele. Mas meu pai, ele era um obstinado pelo trabalho. Vou tentar explicar assim. Ele era um obstinado pelo trabalho dele. Ele era um apaixonado. E ele fazia o que ele tivesse que fazer pra manter isso de pé. Então, às vezes, ele passava muito por cima dos outros. Não só de mim, mas de várias pessoas da família. Com documentação, com coisas, pra continuar podendo investir, fazendo as coisas que ele acreditava. E isso, às vezes, magoava muito. E você batia de frente em relação a isso? Então... Mas sabe o que era legal da história, assim? Por que que era uma relação intensa e de tanto amor? Porque a gente sempre reconheceu a briga. Ele sempre me pediu perdão. Ele sempre reconheceu o erro. E era apaixonadíssimo por você. Era apaixonadíssimo por mim. Mas, assim, o fato de você não brigar e fingir que nada aconteceu... Ai, que... Ah, não, olha... Ele não era falso. Porque essa falsidade, ela mata pra mim. Ela vai abrindo um abismo entre as pessoas. Ela vai abrindo um espaço. Pessoa que é posuda, pra mim, é um dos defeitos mais nojentos que existe. A pessoa que é da pose e não da verdade. Exato. E que fica um abismo, assim. Você não consegue se comunicar. Porque aí fica... Oi, tudo bem? Tudo. Não tem mais nada. Tipo, o que eu vou falar pra você? Entendeu? Então, com o meu pai, às vezes, a gente ficava meses sem se falar. Eu sofrendo horrores, sabendo que ele tava sofrendo também. E ele, às vezes... Aí, mandava um e-mail, assim... Filha, estou sofrendo horrores. Estou a meses sem falar com você. Você é o amor da minha vida. Me perdoa. Eu não devia ter feito isso. Sabe? Então, assim, tinha uma verdade que era intensa. Tensa, difícil. Mas que a gente ia lá e lidava com aquilo. Lidava com isso. E aí, no final, a gente fez uma turnê de piano e voz. Que foi maravilhosa. Que aí ele ia comigo, viajava comigo. Ele tava mais livre, ele tava solteiro. Então, ele viajava. E você já tinha dado certa a operação do coração? Já. Já tava bem? Não, tava bem no nível que era assim. Ah, hoje eu fui atravessar a rua. E o carro veio correndo. Eu tive que correr. Aí eu vi que eu não sabia mais correr. Então, agora eu estou andando de bicicleta na Lagoa todos os dias. Então, assim, o cara que passou por tudo isso que a gente falou. Estava ótimo. Estava andando de bicicleta todos os dias. Aí veio a minha gravidez. Aí ele ficou super próximo de mim. Quando a minha bolsa estourou, ele foi a primeira pessoa que eu liguei. Ele, então, eu posso ir pra aí? Eu, pode? Pode vir. Aí ele veio já correndo. E quando veio a pandemia, a gente fez uma promessa de que a gente ia se falar todos os dias da pandemia. Engraçado, a gente tá falando tanto dele que eu sonhei com ele essa noite. Foi bem difícil. E a gente fez essa promessa que a gente ia se falar todos os dias. E ele falava, eu não quero que acabe a pandemia pra gente nunca parar de se falar. E aí a gente se falou todos os dias da pandemia, até ele pegar... A porra da Covid. A porra da Covid. Ele já tinha vacina? Ele já tinha te tomado? Não tinha vacina ainda aqui no Brasil. Não tinha. A gente se ligava todo dia. A gente falava de política. A gente tava revoltada. A gente vivia esse drama juntos. E ele era a pessoa da minha família que eu podia falar o quanto aquilo era revoltante. O quanto aquilo me matava por dentro, o quanto não ter vacina era claustrofóbico. Claustrofóbico era a palavra. Me sentia assim dentro desse país, sufocando literalmente. E ele falava, se eu pegar essa merda, eu vou morrer. Ele falava. E ele se trancou dentro de casa. Não. Meu pai lá era homem de se trancar dentro de casa. Isso que era pior. Ele veio pra São Paulo. Ficou comigo. Pegou meu filho no colo. Meu filho mostrou a lua pro meu filho pela primeira vez. O menor. O maior. O maior. Falou, a lua, filho, a lua. E ele, a lua, a lua. E ele falava, ele é muito pesado. Meu pai era muito engraçado. Ele é muito pesado. Mas sabe quando é que eu vou esquecer isso? Nunca. Eu vou esquecer isso nunca. Aí voltava ele no chão. Ai, 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 meu braço. Aí pegava de novo, olha. Ai, a lua, a lua. Esse dia assim, eu nunca vou esquecer. Nunca, nunca, nunca. Assim, que bom que ele não se trancou só em casa. Porque senão eu também não ia ter vivido isso. Também não ia ter vivido isso. E aí ele foi pra um estúdio, trabalhando, sempre acreditando, acreditando, acreditando. E tava bem, tava bem de saúde. Tava ótimo, fazendo bicicleta. E aí ele pegou, ficou bem. Foi pro hospital. Depois de dez dias, que ele começou a ficar mal. Ah, depois de dez dias que ele piorou. Daí ele ficou mais sessenta dias em coma. Nossa senhora. Acordou do coma no dia do aniversário dele. Eu voei pra lá. Peguei na mão dele. Falei, se você tá me ouvindo, se você tá aqui, aperta a minha mão. Coloquei Beatles pra ele ouvir, coloquei tudo. Ele apertou a mão? Apertou a minha mão. Deu três dias e ele morreu. Gente, por causa dessa merda da gente ser vacina. Por uma gripinha, né? É, a porra da gripinha. Se Deus quiser, esse cara vai ser preso. Ai, meu Deus. Difícil. Muito difícil. Então, ele não conheceu o seu filho mais novo. Então, mas o meu filho mais novo, eu tenho certeza que, assim, foi um plano dele. Porque eu descobri que eu tava grávida um mês depois que ele morreu. Quase como um... Não, foi um bálsamo. Porque eu tava bebendo todos os dias. Todos os dias. Eu já fazia terapia já com a minha garrafinha de Raikkonen. Ai, desculpa, mas eu comecei aqui no meio da pandemia. Então, quando eu descobri que eu tava grávida, eu fui obrigada a mudar de vida. E não... Você acha que você ia emburacar ali? Ah, mas com certeza. O que ia me salvar era o trabalho, o meu casamento. Mas o trabalho pouco tinha. Deus, né? Deus, eu fui muito pro caminho da autoajuda. Porque é impressionante, a autoajuda ajuda. Sim. E... Você descobre isso, né? Mas que tipo de autoajuda? Fé? Livros? Fé, livros, mantras, física quântica, pensamentos. Eu sou muito ecumênica. O que é ajudar, você abraça. Eu acho que eu falo que o meu algoritmo, ele deve ficar louco. Ele não sabe se eu sou uma combeira, católica, judia, evangélica. Mas você tá certa, é isso. Deus tá em todas essas coisas. Não, se você tiver lá, assim, curta esse coraçãozinho que amanhã vai ter uma noite de sabão. Eu vou e curto. Você curte. Coloque amém, se você vai receber um milhão amanhã. Eu coloco amém. Tudo que for pra eu fazer. Se der pra abraçar, você tá abraçando. Tô abraçando. Eu aprendi isso muito com as doenças do meu pai, né? Sim. Porque, porra, o cara tá em coma, você faz o quê? Eu ia pro terreiro, eu ia pro judaísmo, estudar Kabbalah, eu fazia todas as coisas. Então, isso me ajudou muito durante a pandemia. E eu ficava grata. Eu entrei na onda da gratidão. Não um gratiluz, mas de realmente, assim, cara... O grata de verdade não é o grata do Instagram, né? Exato. O grata real. O grata quando você sente mesmo, assim, gratidão. Porque eu falava, cara, agora eu tenho que ser grata às pequenas coisas. As pessoas estão morrendo aí fora. Estão morrendo mesmo, assim. Buff morre. Então, assim, caraca, acordei mais um dia hoje. Meu Deus, eu não morri. Eu não tô com Covid. Sabe? Meu filho tá bem. Meu filho tá bem. Meu marido tá bem. Minha gravidez tá indo bem. É. Digo... Um pouquinho antes. Um pouquinho antes. Mas, porque depois que eu engravidei do Matheu, já tinha vacina, né? Eu tomei vacina grávida. Aí começou a ficar um pouco mais... Um pouco menos pior. Acho que o primeiro ano foi pior. Até a morte do meu pai foi muito ruim. E quando você tá grávida, por mais triste que você esteja, cara, você tá grávida. Você tem um ser ali. Você tem um ser ali. É por ele, né? Que você força algumas coisas. E me deu uma felicidadezinha extra. Que eu achei que foi meu pai que falou, ó... Tô te mandando aí um extra. Eu vou, mas... E ele é a cara do meu pai. Que demais. Ele é a cara do meu pai, o Matheu. Que lindo. E como era a relação dele com a sua mãe? Eles ficaram amigos depois de se separar? Não, eles se odiavam. É? Até o fim? Eu fiz uma... Ela foi parceira sua vendo você viver todo esse luto? Foi. Muito parceira. Vocês são próximas? Somos próximas. Também brigamos muito. É uma relação bem intensa. Você é intensazinha. Sou ótima. Não, é porque são... Mas é diferente. São relações muito diferentes. É a que eu tive com meu pai. É a que eu tenho com a minha mãe. Mas ela me ajudou demais. Assim, no luto. Nos problemas judiciais que eu tive com meu pai. Ela me ajudou muito. Sabe? Nessa barra... A minha mãe, ela sempre falou uma coisa pra mim. Que é a verdade. Ela não é uma mãe de pequenas causas. Ela é uma mãe de grandes causas. Então, assim, ela realmente não tava lá pra ver se eu tinha feito a lição. Ela não tava lá pra ver se eu tinha ido no balé. Se eu tava dançando direito pra ir na apresentação. Ela não tava lá. Ela não tava lá. Tava trabalhando loucamente. Tava trabalhando. Naquela época, ela ia, tipo, pra Dinamarca passar um mês. Não é que nem eu que vou pra Sorocaba, faço um show e volto. Ela ia... Vou para Londres mixar o meu álbum por revers dias. Mas, se eu tivesse algum problema, assim, sério, um problema substancial... Parava tudo. Não é que ela parava tudo. Ela dava um jeito de ser onipresente, de, sabe? De conseguir que a coisa acontecesse e resolvia. No final, meus pais fizeram as pazes e viraram amigos. Pouco antes dele morrer? Não, eu tinha uns 25 anos e eu fiz uma constelação familiar. E eles, coincidência ou não, resultado ou não, voltaram a se falar e ficaram amigos. Quando o meu pai morreu, eles estavam amigos, estavam... Então, assim, eles ficaram anos sem se falar. Isso foi dificílimo pra mim. Porque, imagina uma criança ter que falar... Olha, mãe... O papai falou que... Pai... Sim. Não! Então, assim, era muito... Acho que essa foi a pior parte. Eu odiei a minha infância. Achei a minha infância um saco. Queria crescer loucamente pra poder me livrar disso. Mas, no final, eles terminaram como amigos. Eu só queria deixar isso... Que bom, que bom. Claro. Sim. É, e tudo muito intenso, né? Eu reconheço, assim. Eu tenho uma adoração pela minha mãe, mas a gente também briga pra caceta. Acho que mãe e filha não é uma coisa fácil. Mãe e filha é... É uma... Buraco, mas eu vou te dizer... Tá aí a psicanálise estudando há muito tempo. Freudzinho. A minha filha, por exemplo, ela... Vou lá na escola, as professoras falam... Nossa, ela é de uma educação, de uma calma. Eu ligo pro meu ex-marido. Esse fim de semana foi maravilhoso. E comigo é um quebra-pau. Ela tem cinco anos, mas é intenso. E aí eu falei, conversei com a analista dela, né? Eu falei, por que que é comigo? Ela já faz análise? Já faz, porque comigo é essa coisa super intensa. E ela falou o quê? A analista dela falou, porque é mãe e filha, é isso aí. Não, eu te confesso que quando eu descobri que eu tava... Quando eu descobri, não, porque eu já sabia. Dentro de mim. Que eu tava mãe de dois meninos homens, eu fiquei bem feliz. É, vai ser mais fácil. Você pensou, vai ser mais tranquilo. Estamos indo, né? Mas acho que eles vão ser mais apaixonadinhos por mim, sabe? Se bem que... É, mas mãe é... Mãe é uma... Tem uma loucura pela mãe. Eu acho que... Eu vou amar que tem uma loucura por mim. É, é. Faz uma loucura por mim. Vou amar que tem uma loucura por mim. E uma paz também, né? Porque mãe e filha é uma coisa intensa mesmo. E você... Eu vi você dando uma entrevista falando que... Você saiu de um show uma vez, cantou, dançou, se entregou. Duas horas ali de palco, maravilhosa. Acabou, veio uma mulher falando... Eu amo a sua mãe. Não, foda. Como que é isso? Às vezes é chato. É chato pra caceta. Não vou negar. Claro, você admira, você acha sua mãe incrível. Hoje em dia, você já se tornou do mesmo tamanho, mas é muito chato, né? Às vezes é chato mesmo. Não vou negar pra você. Não vou fazer a Apoliana fofa falar... Ai, não, imagina, Tati. É super legal. Não, cara. Às vezes é chato. Como eu acho que deve ser chato pra ela também. Fazer um show de duas horas e meia e chegar no final e falar... Ai, eu amo a sua filha. Porque assim, é no mínimo deselegante, entendeu? Imagina a Ivete fazer um show de duas horas, a mulher chega no camarim e fala... Ai, eu adoro a Cláudia Leite. Pra que fazer isso, entendeu? Pra quê? Você pode falar... Cara, adorei seu show. E também adoro a sua mãe. Pô, legal. Vou levar um elogio pra ela. E acho que tem dias que te pega de veneta e tem dias que te pega... Ah, são todos maravilhosos. Sim. Mas assim... É... Hoje eu já... E você nasceu nessa família super de artistas, né? Porque seu tio também... Ele é diretor de teatro, incrível. Meu tio é diretor incrível. É. Mas o outro lado, o que pouca gente sabe, que ninguém entende essa árvore genealógica, é que somos primas, né? Eu, a Preta Gil e a Patrícia Pilar. Você é prima da Preta Gil e da Patrícia Pilar? E elas também são primas entre elas. Somos todas gadelha. Ah! Os gadelhas vão dominar o mundo. O meu pai era... E Túlio gadelha? Não é nosso primo, ele é de Pernambuco. Ele é um gadelha de Pernambuco. Nós somos os gadelhas do Ceará. Entendi. Minha família é toda do melão. Eles são exportadores e plantadores de melão. Quem não era do melão foi pra música. É verdade, gente. É sério. Minha família, na verdade, é do Acre. E aí eles foram pro Ceará, pra Salvador, pro Rio de Janeiro. O meu pai era primo da mãe da Preta. Peraí. É, era primo da mãe da Preta e primo da Patrícia Pilar. Então a Patrícia Pilar era minha prima de segundo grau. Ah, é tudo por parte de pai? Tudo por parte de pai, tudo de gadelha. E parte de mãe sou eu, minha mãe e meu tio, que são os artistas. Qual que é o nome? Me deu um branco, José. José Pocineto. José Pocineto. Que é meu pai, que eu chamo ele de pai Zé, desde que eu era pequena. Ele, nossa, eu sou pai de santo. Pois é. E você, pequena, ali no meio dessas pessoas incríveis, eu imagino que isso tenha te preparado muito pra você ser uma artista, mas você se perdeu em algum momento, tipo, qual é a minha voz no meio desses artistas todos? Porque eu acho que, ao mesmo tempo que facilita, porque te dá muita ferramenta, em algum momento você precisa saber o que é teu ali, no meio disso tudo, né? Eu acho que por eu ter sido um pouco independente demais, acho que, acho até, Tati, que a festa da Luísa é muito essa voz, sabe? De, cara, não preciso ficar sentadinha num banco cantando músicas que sejam profundos e tal. Tem uma voz que é minha, que é muito mais alegre do que essa, que é muito mais feliz e solar, que tem muito a ver com a minha personalidade, e que eu vou cantar, e vou fazer a festa, e vou cantar mamonas no meu show, e esse é meu show, e é disruptivo sendo filha de quem eu sou, entendeu? É, então, exatamente, quando eu vi essa festa da Luísa, eu pensei isso, é uma voz ali que diferencia de tudo. É uma voz, exato, é disruptivo. Pra mim, né, pra minha vidinha, é insignificante pro mundo, mas, pra mim, a vidinha é disruptivo, porque, assim, cara, não preciso exatamente ser uma cantora de MPB. Tem uma entrevista que você vai no Jô, essa que eu vi, que você contou do chiclete, você vai com a sua mãe, e você responde várias perguntas do Jô com ironia e com cinismo. Eu tinha 15 anos. E você tinha 15 anos, mas eu já vi ali, falei, afiadíssima, e diferente da sua mãe, que vai pra um outro lugar, aí eu saquei que a tua voz era isso, era um lugar de uma coisa um pouco mais cínica, assim. Não cínica, no cínico... Ela estava me chamando de cínica. Cínica, é, mas eu tô ofendendo, tô ofendendo. Tô ofendendo mesmo, é isso aí. Tô ofendendo mesmo, não sabe por quê? Porque a coisa que eu mais... Cinismo é uma palavra feia, mas é que a coisa que eu mais gosto em mim é a minha capacidade de ironia. Exatamente. Foi isso que eu quis dizer. É que o cinismo parece que vai pra um lugar pejorativo. Mas o que eu quis dizer é que, assim, eu, como uma pessoa irônica, sarcástica e cínica, e achando que isso é o que eu tenho de mais inteligente a oferecer pro mundo, eu saco rapidamente quem tem isso. Nossa, você me deu uma ideia de fazer uma tatuagem. Sou cínica, sarcástica e me conecto com o mundo. Não, contei ironia. Contei ironia, é uma boa tatuagem. Não é uma boa tatuagem, eu preciso fazer uma pra esse lado. Olha, ela tá toda tatuadinha. Ai, gente, olha essa. Ai, que lindo isso. O meu filho pequeno. Eu amo que vocês não estão vendo, apenas eu. Mostra ali, olha. Como é que eu vou mostrar difícil? Ali é essa câmera. Essa aqui, essa aqui. O meu filho menor, o Matheus, ele olha e fala, mamãe, neném. Mamãe, neném. Ai, muito gostosinho. Eu sou inteira tatuada de desenhos da minha filha, que essa jaqueta não vai dar pra mostrar. É mesmo? Essa, por exemplo, sou eu. Quando ela tinha dois anos, ela fez essa tatuagem e falou, mamãe, eu vou ser pelada. Aí eu tatuei. Sou eu pelada. Eu sou inteira tatuada de desenho dela. Gente, olha nudes. Mostra-me nudes. Esse aqui é o meu nude. Inclusive, eu tenho um pênis. Gente, é assim que ela te vê. É assim que ela me vê, uma pessoa com pênis. Maravilhoso. Mas eu vi ali que tinha uma voz diferente. Eu vi que a sua mãe ria de um jeito super meigo das piadas e você metia uma ironia. Sabe? Eu falei, tem uma coisa... Já diferenciou. É, eu acho isso. Eu acho que eu sempre fui muito independente. As pessoas acham que por eu ser filha da minha mãe, do meu pai, que um dia eu estava em casa vendo TV e falei, ah, eu quero cantar. E não foi assim. Não é, não tem nada. Eu tinha bandas, eu tinha bandas do bairro, eu tinha bandas... Eu ia, pegava o metrô, ia para a Vila Mariana, com caixa de som, ensaiava. O dia que eu fui cantar no Crédito Carrol, para 11 mil adolescentes, eu avisei em casa. Falei, ah, mãe, vou abrir o show do Skunk lá. Ah, se você quiser ir, você me fala. É lá no Crédito Carrol. Valeu? Um beijo. Tchau. Sensacional. Fui. Não é nada tipo, mãe, me ajuda aí, eu vou colar na tua aba. Não, mano, não mesmo. Eu lembro o dia que eu estava indo para a Hebe, pela primeira vez, e eu ia lançar a minha primeira música, que foi Dias Iguais, e me ligou, acho que foi a Luiza Tolipan. Ela me falou assim, e a comparação com a sua mãe? Falei, pode falar palavrão aqui? Pode, deve. Falei, fudeu. Fudeu, não tinha pensado sobre isso. Nem para... Tinha 18 anos. Falei, cara, não tinha passado pela minha cabeça ingênua e inocente de que ia ter comparação com a minha mãe. Ah, não. Agora vai ser isso o resto da minha vida. Eu tinha passado dois anos gravando o meu álbum, dois anos, veja, e não tinha ninguém falado para mim, ó, vai ter comparação, ó, nada. Não tinha tido essa conversa, porque não cabia isso na minha cabeça, entendeu? Você estava fazendo o teu ali. Eu estava fazendo o meu. Muito sensacional. E nessa entrevista com o Jô também, você fala de uma família que foi meio obrigada a estudar música. Acho que sua mãe, seu tio... A mãe foi obrigada. Então, e aí eu fiquei pensando, sua mãe nasceu no Brás. Por que ela foi obrigada a estudar música? Era uma coisa de boas maneiras? Acho que era. Era uma família com dinheiro? Não, zero dinheiro. Minha família não tinha dinheiro, não. Minha família é de imigrantes. Tipo, vai estudar piano porque é uma coisa de boa moça? Ou tipo... Não sei se era boa moça. Porque não era para incentivar o lado artístico. Não, de jeito nenhum. Tanto que as coisas vão passando de geração, né? Ela queria ter sido bailarina, minha mãe. E minha avó não deixava ela estudar de jeito. E minha avó falava, não, quem vai para o lado artístico, não vai ser artista. É isso que eu imagino, porque aí é artista. Mas o piano, a minha avó queria ter estudado. E a mãe dela também falou, quer tocar piano, vai tocar piano no tanque, lavando roupa. Então, era assim, foi passando de um para o outro. A vontade que uma tinha de ter feito, ela fazia a outra fazer. Porque o meu pai é de uma família muito conservadora, de Taubaté, do interior. E assim, todos sabiam tocar piano. Mas artista é coisa do demônio. É puta. Mas piano era... Entrava na coisa do... Boas Maneiras. Por isso que eu associei. Eu acho que não era Boas Maneiras. Eu acho que era... Moça para casar. Não, é isso. Minha avó queria ter feito piano. Não pôde. Vendeu tudo que ela tinha para comprar um piano para minha mãe, que está na casa da minha mãe até hoje. Que ela ganhou com quatro anos. Minha mãe não pôde fazer balé, porque minha avó não deixava. Eu, com quatro anos, entrei no balé. Antes, com dois anos, eu entrei no balé. O que será que seu filho vai fazer que você não pôde? Vamos pensar. O que você não pôde fazer? O que essa criança vai fazer? Não, eu vou botar ele, com certeza, para estudar violão. Assim que eu puder. Porque eu fico triste de não ter sido colocada. Porque como a minha mãe começou a estudar música muito cedo, ela falou, não vou fazer isso com a minha filha. Mas eu vou fazer isso com o meu filho. Porque eu acho que quanto mais cedo você começa a aprender uma coisa, mais facilidade você tem naquilo. Inglês, que é uma coisa que eu fui aprender um pouco depois. Hoje, eu sei falar, graças a Deus, muito bem. Mas foi... Mais difícil. Foi mais difícil. E eu coloquei ele numa escola de língua. Talvez, já ia. Já com isso na cabeça. Eu vi você também dando uma entrevista falando que em 2016... Isso é uma coisa. Ela me viu... Ela realmente foi a fundo nessa coisa de me ver. Eu vou pesquisar. Olha, Tati. Isso é amor. É amor. É amor pelo... Que lindo pela professora. Professora que eu inventei tem seis meses, né? Nem fazia isso, mas estou adorando. Eu vi uma entrevista sua que você disse que em 2016 você teve uma depressão meio barra pesada. E que você ficou provando um monte de antidepressivo que não funcionava. Teve algum gatilho isso? Ou é uma coisa... Ah... Se teve algum gatilho... Eu acho que carência. Acho que eu era muito carente. Eu era uma pessoa muito carente. Você não tinha encontrado o seu amor ainda? Não tinha encontrado o meu amor. Era muito carente pelas estradas da vida. Acreditava que ficante era namorado. Sabe? Eu ia dando topada. Decepcionava toda hora. Eu devia de decepção. Um monte de boy lixo. Tive uma médica querida que me deu uma fórmula. Porque numa dessas brigas com meu pai eu parei de menstruar. De estresse. É. Forever. Parei. Parou? Nunca mais menstruou? Não, menstruei. E ela falou Ah, você quer continuar sem menstruar? Eu falei Ah, já que eu já estou sem. Pode ser. Ah, vou botar uns componentes aqui. O que aconteceu? Eu não sabia. Mas naquilo eu estava tomando diurético. Ah, achei que ela tinha te dado testosterona. Testosterona não, mas diurético. Então a minha voz foi acabando. Minha voz foi acabando. Foi. Foi acabando a minha voz. E eu era uma cantora. Eu era, eu sou uma cantora. Nossa, que coisa bizarra que essa mulher fez. Bizarro. Então assim, aí eu entrei no Divas. Era um musical maravilhoso. Eu era protagonista e eu não tinha voz. E eu não sabia por quê. E eu estava dando topada na estrada da vida. Na estrada carente. Vivendo, morando sozinha. Você tinha em 2016 que idade de 30. Não, quantos anos eu tenho? Você tem 39. Peraí, eu tenho 39. 2000, a gente está em 2023. 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23. 7 a menos. 32. 32. Ah, galera de humanas. Ah, gente. Conseguimos. E a conta deve estar errada, mas pelo menos a gente concluiu algo. Maravilhoso. Eu tinha 32 e aí eu estava batendo cabeça, batendo lata. Meu marido fala, encontrei você batendo lata. Eu vou botar batendo lata mesmo. E essa coisa da voz, né? E de ser protagonista de uma peça e não conseguir entregar. E era por causa do diurético. E era por causa do diurético. Que ótimo. Aí eu fui para uma psiquiatra que achou que eu era um hamster. Fofo. Ficou testando remédio. Ficou testando remédio. Então eu ia para os ensaios do Divas e fazia assim, via a coisa. E falava, fala. E os remédios foram causando mais dano ainda as cordas vocais. Cara, uma cagada. Uma cagada. Daí teve um dia que eu não aguentei. Aí eu já estava com traqueite, faringite, depressão, amidalite. Aí eu fui internada no Sírio. Fiquei 10 dias internada para tirar todos os remédios, para fazer um detox de remédio. Veio uma médica, a doutora Juliana, que eu amo de paixão, que naquele momento... Era o que, psiquiatra? Não, era uma clínica geral. Que eu falei para a minha dermata, estou indo para o Sírio me internar porque não sei mais, não está mais dando para viver. Daí veio a médica Juliana, maravilhosa, que era uma clínica geral, mas que eu liguei para a minha dermata, falei, estou indo me internar no Sírio porque não está dando mais para viver. E a Juliana foi e me arrumou todinha, mas eu fiquei, assim, eu estava até em crise de pânico em casa, estava difícil para mim, eu morava sozinha, eu lembro que eu me agarrava na minha cachorra, a Judite Maria, falava, não posso morrer porque eu tenho que cuidar... A gente pânico é horrível, a sensação de... De você, não, e tipo, preciso acabar com isso. É, porque devia ter uma química misturada ali que foi te causando... Eu já estava ruim, e aí as químicas foram piorando cada vez mais. Mas, mesmo assim, os remédios continuaram acabando com a minha voz. Então, foi um caos. eu só no fim de 2016, já quase 2017, que eu fiquei boa da voz, que eu fiquei equilibrada. E você teve que sair decidivas? Não, não saí. Eu dei a volta por cima. E aí apareceu lá, belíssima. E aí, quando foi a temporada, foi para o Rio, já estava inteirona, bem de cabeça, bem, assim, bem tomando remédio, que eu acho também super importante falar sobre isso, tá? Que tudo bem, quem precisa tomar, eu tomo. Eu tomo também. E eu acho patético essas pessoas que têm... Ai, mas toma remédio. Ih, ó, doida. Não, ou quando você fala assim, ah, porque eu tomo remédio. Legal, mas você está pensando em parar? É, está na hora, né? está na hora de parar. Você já pensou em parar? Gente, agora que eu estou bem, que eu me equilibrei. O diabético não tem que tomar um remédio para sempre. O cara da pressão alta não tem que tomar um remédio para sempre. Alguém que tem um desequilíbrio hormonal, mental, emocional, tem ali o seu remédio para se manter bem. E você faz terapia também? Fácil, mas hoje em dia a minha terapeuta me deixou ter uma liberdade artística. Como assim? Não, eu posso só, depois de 12 anos com ela, ela falou, acho que você está no momento que você pode ligar e vir. Não precisa ter uma... Ah, entendi. Não precisa ter aquela periodicidade. Entendi. E eu queria voltar, eu comecei a fazer uma pergunta e aí fiz outra. Que a gente estava lá atrás falando da sua mãe e de que ela ia para um show não sei aonde, você pequena, hoje em dia você tem esse tipo de gatilho de não deixar seus filhos muito tempo sem você, aí você não topa, sei lá, uma turnê muito tempo longe, você tem isso? Tipo, eu não vou fazer isso. Tenho, cara. Você quer eles mais pertinho? É, até porque minha mãe é uma mãe ariana, eu sou uma mãe canceriana. Então, para mim, é muito mais difícil, assim, muito difícil sair de perto deles. eu vou, faço ali dois, três shows seguidos, volto. Vou, faço mais dois, mas assim... Às vezes eles vão junto, né? Que eu já vi. Vão, vão sempre. Sempre que dá, eles vão em tudo. Meu marido ainda é, ele queria botar eles no ônibus, no busão da galera. Aí a minha produtora falou, não, gente, peraí, eles vão ficar oito horas no ônibus para chegar, fazer um show, voltar para o Jai demais. Menino tem um ano e oito meses. Mas é um pouco a história que eu vivi. Eu ia com a minha mãe, eu acho muito bonito o relato quando as pessoas, também, que eu não sou uma bruxa má, quando a pessoa vai no meu camarim e fala, cara, sua mãe veio aqui há 39 anos atrás com você na barriga, eu fui no show dela, vai no camarim, eu falo, pô, isso é muito legal. É, sim. Isso é muito legal, porque imagina o Luca, o Matheus, daqui a 20 anos, falando, cara, fui no show da sua mãe em Campinas com você há 20 dias de nascer, e hoje você está aqui no palco. Esse tipo de carinho... Esse é muito bacana. Esse é muito gostoso. Isso aí eu acho, sabe, assim, pô, eu já estava lá. Ah, se você veio para cá, para Teresina, com três anos, você ficava rodando aqui nesse teatro, eu, pô, não vou lembrar, mas algo em mim lembra. Muito bonito. Algo de mim lembra. Isso é... E você que é artista, a gente sabe que para criar precisa de solidão. Como é que você faz para ter essa solidão com dois filhos? Vou para o estúdio. Mas aí não... Eles não ficam batendo lá? Não, não na minha casa. É um outro lugar. É um outro lugar. E é lá que você compõe, que você... É lá que eu compõe. E você consegue... Mas eu não tenho tido solidão, não. Eu não tenho... Eu tenho composto com pessoas juntas. Sim. Faz tempo que eu não sento sozinha para escrever uma letra. Você está com saudade de fazer isso? Não. Por quê? Porque acionava um lugar de mais dor, assim? Não. É porque eu acho que eu estou vivendo em tantas outras coisas. Eu estou... Eu estou abrindo uma linha de cosméticos, né? Que agora está chegando no mercado. Já dá para falar o nome? Já. Chama... Celebrate, da Beldose. Que legal. Você vai me mandar produtos, certo? Claro. Eu vou te mandar agora para a caixa com kit que é shampoo, creme... Tipo, essa semana. Vou te mostrar a foto se chegou a caixa hoje. Ótimo. Falei publi. Shampoo, creme, máscara, óleo e perfume de cabelo. E tudo eu desenvolvi. O cheiro, a embalagem. Que demais. Tudo é muito legal. Eu estou entrando também. Vou falar para você em primeira mão. Não vou falar o nome da franquia porque... Não pode. Ainda não. Ainda não. Mas eu estou entrando no mercado de carnes como empresária. Estou virando sócia de um açougue. Gente, super empresária. De um açougue. Uma rede de parrilha. Uma rede de hamburgueria. Então, assim, eu estou muito múltipla nessa história. Estou fazendo os conteúdos para os meus canais. Estou fazendo um álbum só de remix, só de releituras. Está muito legal com o DJs, o DJ Luke. Está uma delícia. É muito bom, né? Está gostoso. Está leve. Está leve. Não estou a fim de sentar. Dois filhos lindos. Não estou a fim de sentar. Um buracal ali na dor. Um buracal. Estou sem dor para escrever sobre dor. Que delícia. Não estou conseguindo escrever sobre dor. Está sem dor. Estou sem dor. Está linda. Eu quero pegar alguém que está com dor para eu escrever. Agora a gente vai para o quadro Me Engana que eu posso que a gente vai descobrir que não é bem assim. Meu Deus. Você fez psicologia? Eu estudo psicanálise há uns anos, seis. Mas tipo, faculdade? Não, psicanálise não tem. O que tem, assim, são algumas escolas tipo o SEDES, o CEP, algumas escolas de formação de psicanalistas, mas ela não é, ela não tem faculdade. Mas você faz essa escola? Faço. Fiz SEDES, faço alguns grupos de estudo. Que legal, Tati. Fiz algumas aulas na USP. Já tem uns seis, sete anos que eu estudo. Então vamos chamar o maravilhoso quadro Me Engana que eu posto, que é o momento que a gente vai descobrir se você mentiu alguma coisa. Vamos ver aqui, o que que ela pode ter mentido, hein? Vamos ver, porque eu tô achando ela tão sincera. Ah, eu também tô achando ela tão sincera. É. Eu acho aqui, ó. Tá, já sei, já sei uma pergunta. Você não sente nenhuma saudadezinha mesmo de você compondo ali de mão, de conchinha com um lado mais triste? Nenhuma? Não tem uma coisa assim, tipo, daqui a pouco eu volto? Não é que não precisa voltar a emburacar, tomar remédio, mas voltar, não sei. Porque é um lado nosso também, né, que precisa... Não, eu sinto saudade um pouco. Não é saudade, é... Melancoliazinha. Não, assim, acho que tem um lado que a gente não fala muito, que a gente tem culpa de falar. Porque assim, ser mãe é maravilhoso. É, mas é um saco. Meus filhos são as coisas mais lindas do mundo. É, mas é difícil. Mas, meu Deus do céu, às vezes dá vontade de fugir a pé para a Argentina, assim, sabe? Tipo, tá só lá olhando sem pensar em absolutamente nada. Então, esse lado eu tenho saudade um pouco. Eu tenho, antes de casar, eu já me separei, mas antes de casar e ser mãe, eu morava num apartamento pequenininho em Perdizes. e eu era sozinha ali naquela vida cagada que você, um monte de homem que não dá em nada e você fala, agora vai, não vai para lugar nenhum. E escrevi até três da manhã achando que eu era o Hemingway. Ah, angustiada. de tudo que é das minhas angustias. Angustiada, eu sou super angustiada, escrevi, escrevi, escrevia. E aí fui para um outro caminho, tive um casamento ótimo, ganhei algum dinheiro, comprei um apartamento maior, tive minha filha que eu amo, tive uma diversidade profissional aí que eu acabei fazendo roteiro para cinema, para TV, faço podcast, não sou mais a pessoa do blog da angústia, sabe? Isso. Porém, uma vez por semana, há 15 anos, eu sonho que eu estou no meu apartamentinho de 40 metros quadrados. Eu tenho lá meus 30 anos e eu ainda não sou mãe e eu ainda estou fodida porque é os 40 namorados que eu tive que não dava em nada e estou lá escrevendo meu Hemingway e eu sonho, eu falo, por que eu não vendi esse apartamento? É um bom dinheiro, né? Porque na minha cabeça eu tenho a vida que eu tenho hoje. Ele está intacto. a cama com o cobertorzinho, os travesseiros, a mantinha, as coisinhas da geladeira, ele existe ainda dentro da minha cabeça e eu volto para ele uma vez por semana há 15 anos. Gente, que coisa gostosa. E eu já sei, ah, é aquele sonho que eu volto para o meu apartamento e fico pensando por que eu não vendi? Porque eu já vendi há muito tempo, o dinheiro já foi usado, mas no sonho eu nunca vendi. Eu tenho um sonho recorrente também que tem a ver com isso, mas só para você entender que acho que é um outro lugar. Eu tenho um sonho de que dentro da minha casa tem um lugar que eu abro e tem uma outra casa lá dentro. Um quarto grande ou um outro apartamento. Ah, tem a casa e o apartamento, né? A casa e o apartamento. E aí eu acordo, é, nossa, tem um apartamento com piscina e tal. E é algum lugar que você já morou? Não. Então, mas é o lugar para onde você iria na hora que você quer fugir. É, é um mega lugar com uma mega piscina. Eu acho que a mulher casada, com filho, bararã, ela precisa desse lugar aí, nem que seja no inconsciente. Nem que seja no inconsciente. Por senão a gente não aguenta muito. Esse lugar, sim. Então ela tem esse lugar, já descobrimos. Ótimo. Vamos para o quadro nove perguntas e meia de amor, que é a parte da putaria mesmo. Então vamos aqui, vamos entender que você é casada com Cris, que você conheceu no programa do Faustão. Sim. Como foi isso? Eu amo. Faustão que é a cara do seu pai. Faustão é a cara do meu pai. Só você entendeu isso, cara. Eles são iguais. Mas foi de um acolhimento você ter entendido isso, porque eu falo isso para o Faustão e ele faz uma cara de tipo... Aham, aham, aham. E eu falo isso para o meu marido e ele também fala nada a ver. Não, eles são iguais. Quando você falou, porque foi você que falou, não foi nem eu que falei, mas eu falo Faustão, Faustão ser a cara do meu pai. E Faustão conhecia meu pai. Gente, eles são iguais. O meu pai é a mistura do Faustão com o McCartney. Eles tiveram um filho e é o meu pai. E é o seu pai. Mas o que a gente estava falando? Como você conheceu o Cris. Ah, como eu conheci o Cris. Eu fui... Você estava na fase cagada, os namoros que não davam em nada. Não davam em nada. Aí eu fui para o programa do Fausto para fazer o show dos famosos. E aí, Tati, eu estava bem gata de cílio postiço, cabelo postiço, tudo postiço, quando eu fui para lá e falaram assim, hoje você vai fazer o teste de gesso. Então, pode tirar seu cílio postiço, pode tirar seu cabelo postiço, que a gente vai botar gesso em você toda. Porque vai fazer mão, cabelo, cada dentária. Ai, puta mesmo. Puta, vou me cagar toda aqui. Eu toda gata. Ai, eu vim gata. Aí, cara, fiquei... Já tinha feito isso na faculdade de teatro, sabia que era uma cagada. O que que é? Ah, eles ingestam sua cara, daí... Ingestam, não é como nome? Em fashion, depois botam gesso, botam... Está me dando claustrofobia só de ouvir. Muito claustrofóbico. Muito. Bota o... Alganato. É um negócio de... Que faz o gesso. É um negócio... Não é um negócio de... Alá, alá, alá. Quem mexe com o dente é? Alginato. Dentista. Ah, tá. Alginato. Bota o alginato, daí bota o gesso. Enfim, fiquei uma cagada. Quando tirou tudo, estava uma cagada, corri a borrada, a cara toda branca, sem os cabelos, sem o cílio postiço. Entra quem, nasal? O Cris. E fala, nossa, assim... Que acabada essa luz da posse. E eu olhei e falei, ai... Não achei tudo isso. Não bateu, assim, vocês se olharam, zero bateu. Mas a gente ficou muito amigos, brothers, camaradas. e eu sempre fui muito mais de sair com a produção do que com o elenco. Sempre gostei mais da galera... Era seu pai também, né? Talvez isso, mas assim, é porque eu não tenho muito... Eu não sou snob. Quem são os seus melhores amigos do meio artístico hoje? Do meio artístico hoje, meus melhores amigos? Amigo famoso. Ou os amigos, é tudo fora disso? Meus amigos, é tudo fora disso. Um é biólogo. Que legal. Eu tenho um amigo que é o Ayrton Montarroios, que é um cantor. Ele acho que é o meu amigo mais famoso que eu tenho. O resto é de outras? O resto é de outras profissões, assim. Ou que trabalha comigo. Eu sou muito da produção, sabe? Da galera da produção. Acho que o Faustão é o meu melhor amigo famoso. E aí, vocês ficaram amigos? Aí a gente ficou amigos. E aí, um belo dia, eu estava lendo uma mensagem de texto, sempre. Aí o Cris olhou para mim e falou, por que suspiras, Luísa Posse? Aí eu fiz... Aí pronto. Me apaixonei. Nesse segundo? Nesse segundo. Porque você viu que talvez ele estivesse com ciúminho? Não, porque eu achei uma cantada. Por que suspiras? Por que suspiras, Luísa Posse? Aí você olhou e falou, eita. Aí eu olhei e falei, o que eu estou suspirando aqui, gente? É ali. Tá ali, ó. É ali. Foi exatamente isso. Passou um cupido, fez assim, ó, ó, idiota. Ela está na tua frente. Aí eu fiz assim... Aí você já, tipo... É, aí eu fiz assim. Aí eu senti que tinha um chá Bobleras, entendeu? Aí vem a melhor parte da história. Aí eu chamei ele para sair e falei, ah, você não vai sair com a gente? Vamos lá. Vamos lá. Ele falou, ah, não vou, porque eu tenho meu filho e tal, não sei o quê. Então, já veio com o filho. Já veio com o filho. Já veio com o filho. Aí, beleza. Eu saí com toda a equipe dele e falei, eu vou casar com o Cris Gomes. Falou para a galera da equipe, avisem ele. Por favor, avisem ele. Eu estava vendo muito Mary Stewart na época, então eu estava dando ordens como se fosse o Mary Stewart. Ah, entendi, uma coisa rainha. É. Vou casar com o Cris Gomes, por favor, avisem-no. E aí, que idade você tinha? Trinta e... Trinta e cinco. Trinta e quatro. Você está com ele há seis anos. Trinta e quatro. Eu estou com ele há seis anos. Começou a passar o tempo e nada. Ele não ligava. Nada? A equipe não avisou. Aí eu falei, gente, e aí? Ah, a gente achou que você tinha bebido um pouco a mais. Falei, cara, eu bebi super ok. Eu estava certa, eu estava falando de verdade. Aí eles avisaram o Cris. Aí ele te ligou? Aí ele falou, não. Aí eu fui para um hotel lá no Rio, que eu nunca tinha ficado e ele também. E eu estava ainda mal-humorada, ainda... Desci para tomar café da manhã de coturno, parca, calça preta no Rio de Janeiro. Boladora, tipo brava. Brava. De toca. E falei, quer saber? Com as pernas doloridas que eu estava treinando para fazer Madonna, então eu não conseguia nem andar direito. Falei, ah, vou conhecer a piscina desse hotel. Nesses trajes. Quando eu entro na piscina do hotel, quem está? Está lá ele. Está lá ele. Eu me desesperei e comecei a arrancar as roupas. Você não sabia que ele estava no hotel? Não, ele também nunca tinha ficado nesse hotel. Eu comecei a tirar as roupas, comecei... Cara, foi uma situação. Aí eu, ah, oi, tudo bem? Porque assim, ele sabia que eu sabia que eu sabia sabiá. Ai, que nervoso. Entendeu? Tipo, você avisou cheia de atitude na hora que encarou. Aí ele, ah, vamos subir junto. Eu não conseguia subir a escada por causa da Madonna. Ah, você é coxa trabalhadíssima. Não conseguia, não, Tati, eu não conseguia real. E eu fui subindo de joelho, com o mico, assim, foi tudo errado, sabe? Putz, não era para a gente ter ficado nunca. Aí à noite, eu falei, ah, vamos sair com o pessoal. Aí saímos com o pessoal, aí rolou aquela mãozinha escondida na mesa. Aí quando o pessoal foi embora, Aí quando você viu, não era mãozinha. Tô brincando. Não, tinha cinco dedinhos. Tinha cinco dedinhos. Aí beijaram, e aí foi. Pra sempre. Pra sempre, seis anos. Já grudaram. Já grudamos, já fomos morar junto. Que demais. E o que que tem nele, assim, que você sacou? É ele, ele é o cara. Logo que você começou a sair, o que que você falou? Ele é muito, eu não sei se ele é, na vida, na cabeça dele. Mas ele é muito seguro de si. Isso é muito sexy, né? Isso é muito sexy, assim, você falar, cara, porque você testa o cara, né? Você já tá tão... Sim, sim, já tá, é. Já passou por tantas. E você já tá afim de ter filho também, você fala, ah, vou testar. Não, eu não queria ter filho. Ah, não? Tinha pavor de ter filho, não gostava muito de criança. Olha. Assim, as crianças me amavam, mas eu não tinha muito essa coisa de ter filho. E eu falava assim, tipo, ah, você quer dormir aqui em casa? Aquele jeito que ele ia fazer, ah, não, porque eu não posso, porque minha avó tá com cãibra na língua, sabe? Essas coisas. Aí eu, ah, vem dormir aqui em casa. Ah, tá bom, vou. Uau, vou? Mas meu primo tá aqui em casa. Ah, tudo bem, eu vou conhecer ele. Mas a minha mãe vai chegar. Ah, que bom que a sua mãe vai chegar. Eu já conheço ela também. Maravilhoso. Então, achei ele, assim, muito... Tô afim disso aqui. Tô afim, sabe? Banquei, banquei esse mulherão. E isso foi já... Isso é muito apaixonante. Isso é muito apaixonante. E muito na dele. Eu sinto que o Cris, eu sinto isso até hoje, ele morando comigo, dormindo na mesma cama que eu, sendo o pai dos meus filhos, que ele tem um certo mistério dele com ele mesmo, sabe? Isso é muito bom. Isso mantém a gente afim, né? Mantém a gente afim, porque, assim, às vezes ele fala, onde você vai? E ele, eu vou no bebedouro. Eu vou pegar água na geladeira. Vou fazer um xuxi, e já volto. Ai, que mistério. A produção tá se mijando de dar risada. E ele, eu vou no bebedouro. Ai, gente, vai no bebedouro. Nossa, que é o homem misterioso. Que é o homem misterioso. Isso é muito bom. E sabe o que é muito sexy no homem também? Ele tá ocupado, você não acha? Sempre ocupado. Ai, adoro homem ocupado. Ocupado, mexendo nas coisas, limpando, não sei o quê. Ele tá ocupado, ele não tá andando atrás de mim pra saber o que eu tô fazendo. Ele tá ocupado. Mas ele também, assim, se eu viro na mesinha de cabeceira, se eu virar, onde você vai? O cara, vou pegar água. E a gente se irrita um pouco com a gente, perguntando onde você vai. Mas no fundo, a gente gosta. A gente gosta, porque tá ali cuidando. E porque um também sabe que o outro não tá completamente à disposição. Sabe que, cara, de repente, e é muito engraçado, porque os dois fazem isso. A gente entra no closet que dá no banheiro e fim e fala, onde você vai? Você fala, vou num pirajá. Não tem como dizer. Eu vou dar descarga e vou embora. E a gente continua. É pavor de que vai embora. E a gente continua perguntando onde vai. Ah, que lindo. Achei isso bonito. Eu acho que é a coisa mais romântica que a gente faz. É. É muito bonito, porque assim, não vai pra lugar nenhum. Então, fique. Fique. Ah, é. Achei muito bonito. É fácil conviver com você? Facílimo. Sabendo me obedecer. Você é mandona? Não, não. Eu acho que é fácil conviver comigo. Cara, não sei se eu... Não, eu acho que é fácil, porque eu tenho relações que duram muito tempo. Você teve algum namoro do cara falar, eu preciso de uma pessoa mais leve? Não, nunca. Eu sou uma pessoa leve. Você é leve no dia a dia. Eu sei porque as pessoas falam pra mim, nossa, você é tão leve. Às vezes eu tô num trabalho e penso, ai, que bom que eu vou trabalhar com ela na sequência, porque é leve. Eu sei porque assim, meu maquiador tá comigo há cinco anos. Minha produtora tá comigo há 20 anos. Meus músicos estão comigo há 20 anos. Então, eu sou uma pessoa de relações... Isso é fácil. ...que perduram, sabe? Eu sou exatamente o oposto. Mentira. As pessoas vão me abandonando em seis meses, porque é impossível conviver comigo. Jura? Não, mentira. Por isso que você tá no seis, eu tô no dois. Mentira. Não, tem uma galerinha que não me aguenta, assim. Tem. É, mas eu... Eu tenho quatro casas em Ares. É, já entendeu. É. E sou de touro. Sou touro com quatro casas em Ares e ascendente em gêmeos. Então, às vezes, eu sou bem insuportável. Tá dando até um pouco de ânsia nela. A gente tá percebendo. Meu Deus do céu. Não, mas eu tenho melhorado. Tô ali. Mas você é touro, pelo menos. Tô no CBD. Eu tô no CBD. Vamos ver se o CBD me ajuda. Eu vi você fazendo essa pergunta... É... Sei lá. Alguém fez pra você, você fez pra alguém, não sei, mas eu fiquei com ela na cabeça. E eu vou fazer pra você. Um ano sem internet ou um ano sem sexo? Ah, eu fiz essa pergunta pro Thierry. É verdade. Ninguém fez essa pergunta pra mim. Putz, não sei responder. Putz, um ano sem sexo? Impossível. Mas já fiquei um ano sem sexo, mas impossível. Mas um ano sem internet, acho que eu tremeria. É? Escolhe aí, vai ter que escolher um. Não, eu vou dizer pela minha experiência. Já passei um ano sem sexo. E sem internet, desde que ela... Desde que ela existe, nunca passei um ano sem internet. Então, escolheu a internet. Muito legal. É... Você já teve, assim, algum namorado te perturbando porque você tava numa fase trabalhando muito e ele, ah, você não dá atenção pra mim? Ou aquele que, quando você tá brilhando, fica meio chateado? porque tá brilhando mais que ele? Já passou por isso? Eu já tive um namorado que falou a seguinte frase. Quer dizer, que não era namorado, né? Porque eles sempre não são namorados. É. É... Nossa, mas você vai cantar num casamento... Eu não sabia que você tava tão ruim, assim, na sua carreira. Mandou essa frase? Mandou. E vocês estavam juntos há quanto tempo, assim? Ele era alguém especial, importante? Era. que horror. Que horror. Mas... Ah... e aquele namorado ficou justo naquela semana com uma amidalite porque não lidou bem? Ah, sim. Ah, isso tem muito, não tem? Tipo, semana que eu fui fazer uma exposição de fotos maravilhosas que eu fiz e as fotos iam ser vendidas, iam ser pra ONG de mulheres que assopravam no metrô, assopravam no econômico, aquilo, apitavam no metrô e tudo, uma coisa engajada, O que são mulheres que apitam no metrô? Cara, teve uma campanha muito legal pras mulheres que estavam sendo sediadas, elas ganhavam apitos. Ah, lembrei, lembrei. E apitavam no metrô e aí o cara levava um susto e parava. Então eu fiz uma exposição junto com o Ângelo Pastorelli. A gente fez fotos incríveis, meio nua, assim, mas uma coisa no contraluz e fotos enormes que foram vendidas pra apoiar essas mulheres. essa instituição. E aí o rapazinho pegou também, ah, não, vou ter que ver minha ex pra fazer a partilha dos bens logo hoje. Entendi, ele trouxe uma coisa pra dar uma baixa ali. É, claro. É, claro, claro. É, óbvio. Você fica sexy em casa ou fica com moletonzão, cabelo preso, ou você tenta fazer uma coisa? Não, assim, se eu estou sexy, tipo, eu estou sexy hoje. Muito. Você tá me achando sexy? Nossa senhora. Meu Deus do céu. Então, eu vou tentar ficar sexy até a noite. Tá. Ah, você já tava, né? Eu já tô sexy. Entendi. Aí ele vai chegar em casa, ele vai me ver sexy. Aí eu vou deixar ele me ver meia hora sexy, aí já não vou mais passar. Já viu, já lembrou? Você viu que sou sexy? Agora eu preciso tirar. Ufa, botar o moletom. Às vezes a gente vai pro show, né? Aí ele me vê no show, no palco, linda. Aí acaba o show, a gente chega em casa e fala, olha bem pra mim. Olha bem pra mim. Tá vendo? Agora eu vou tirar a maquiagem. Agora eu vou voltar. Agora eu vou tomar banho. Eu vou botar meu pijama e vou deitar no seu peito. Mas eu sou muito apaixonada por ele. Ai, que delícia. Uma relação muito boa. A gente tinha uma coisa na pandemia que eu achei muito bonita e eu acho que foi o que salvou o nosso casamento. Não que ele precisava ser salvo. Aliás, a gente ficou muito mais íntimo e próximo na pandemia. A pandemia foi incrível pro nosso casamento. Mas a gente tinha um negócio chamado 15 segundos. A gente tava aqui fazendo alguma coisa, nananã, a gente falava 15 segundos e tudo tinha que parar. E a gente tinha que ficar se olhando por 15 segundos. E abraçava, beijava? Não, só se olhar e reconectar. Ai, que lindo isso. E retrazer de volta. Então, se eu tô viajando, tô aqui, tô pensando, tô louca, tô... Ah, peraí, 15 segundos. E até hoje a gente tem isso. A gente tá começando uma briga, começando uma coisa, uma discussão, saindo do ar e falar 15 segundos. Aí tudo para e a gente se olha 15 segundos. Nossa, você sabe que você vai ficar com ele pra sempre, né? Ai, que lindo. Vai, eu senti, vai envelhecer com ele. Vai envelhecer com ele. Achei muito bonito. Tomara que eu morra primeiro. Eu sempre penso isso. Não vou pensar nisso, não. E vocês já liberaram um xixizinho de porta aberta? A mulher falando de amor, a gente traz uma... Já, né? Xixi de porta aberta, sim. Ai, por quê? Não, pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus. Não, eu lembro que foi romântico. A primeira vez que eu falei com ele, vai no banheiro comigo. Foi na casa de uns amigos dele, numa festa. Eu já tinha bebido uns uísse. Falei, vai no banheiro comigo. E aí eu levei ele pra dentro do banheiro E se sai aquele micropom do xixi? Puta, eu não pensei no micropom. Porque tem, às vezes, o micropom do xixi. Claro que tem o micropom. Mas deu certo nesse dia. Não, deu certo. Não saiu o micropom do xixi. Não saiu o micropom. Ufa, não tinha pensado nisso. Ufa, é. Não, eu só queria que ele fosse no banheiro comigo. Muito bonito. Relação muito bonita. E você já passou por uma coisa que eu tenho visto muito... Antes era nas revistas, agora são nas redes sociais, né? Que você posta você lindíssima de biquíni. E em vez de falar Luísa belíssima, Luísa que já tem 39. Ah, sim. Não, eu tive uma recente cantora, jovem cantora. Cantora. Que falou pra uma pessoa que trabalha comigo. Nossa, a Luísa, ela é bonita pra idade dela, né? Cara, essa frase. Bonita pra idade dela. É, bonita pra idade dela. É genial. E ainda mais de uma pessoa que tem 38, eu tinha 37 anos, 38 anos. E essa pessoa que falou que tinha quanto? Ah, 21. Nossa, ela é bonita pra idade dela. Realmente, pra ela eu devo estar morrendo, né, já. Eu fiz uma piada esses dias, a minha dermatologista pediu... A minha dermatologista tem um canal dela lá que ela dá umas dicas, tal. Ela pediu pra eu participar um dia. E a assistente de direção era uma menina que devia ter uns 19 anos. E aí, eu falei, ó, eu vou participar do teu programa, mas eu não vou ficar falando coisa séria, eu vou fazer palhaçada. E aí, eu abri o programa falando eu sou a prova de que ela é uma excelente dermatologista porque eu tenho 70 anos. A menina de 18 acreditou. Mentira. Olhou pra mim e falou, para, você tá ótima. Mentira. Eu quase me matei nesse dia. Eu falei... Eu parei o programa. Eu falei, para tudo. Você acreditou que eu tinha 70? Eu tenho 44. Ela falou, não, porque de repente você fez tanta coisa. Eu fiquei, acho que... 15 dias deprimida com isso. Falei, meu, que sem noção. Cara, que horror. Não, se eu tivesse feito uma piada, ó, eu tenho 55, mas tô ótima. Agora, 70, amiga. Não, 70. Você tá louca? É que eu acho que a médica dela era muito boa mesmo. Ela ia perguntar que colágeno é esse que você tá falando. Não, acho que ali era uma questão de, sei lá, de problema de cognição. Mas ela era limítrofe, a menina. Acho que ela era limítrofe. Não, gente. Uma loucura. Mas eu mesma, agora, eu tô fazendo piada com isso. Eu postei uma foto minha de lingerie e falei, me aposso que está às vésperas de completar 39 anos. Você vai fazer 39? Não, é que eu fiz agora. Fiz há 10 dias atrás. Ainda não me acostumei de ter 39 anos. E aí, eu fiz exatamente essa piada. Ela que combate o etarismo. Porque, gente... Que loucura, né? É uma loucura, né? Sim, é uma loucura. Vamos para a meia pergunta, que é... O que eu mais sinto falta da vida de solteira sem filhos é... A gente já meio passou por isso. Mas eu posso falar. Vai. Ah, você já fez a pergunta? É, porque é... É, vou de novo. O que eu mais sinto falta da vida de solteira sem filhos é... Pegar o carro e ir para qualquer lugar. Qualquer lugar. Qualquer lugar. Incluindo um sírio libanês para fazer uns amizinhos de sangue. Um amizinho de uns 3 diazinhos. Não, mas eu gostava muito de alugar casa, assim. Juqueir. É... Camburi. Vai uma galera. Eu gostava de ir para Uruguai sozinha. Chegar lá, alugar um conversível sozinha. Nossa, que delícia. Eu gostava muito de viajar sozinha. Eu amava, assim, ir para uma pousada em Maresias, levar 5 livros... E ficar lá. E ficar... E aí... Sabe o que é legal? Tem foto disso até. Eu ia num restaurante lá no litoral que eu amo, chamado Aqua. Não sei se você já foi, se você não foi. Vá. 5 mil reais aqui no programa. É um restaurante maravilhoso que fica, assim, em cima, entre a baleia e... e Juqueir. E Camburi. Desculpa. Entre Camburi e baleia. E ele fica no alto. Então, você vê a praia. Parece que você está na Nicarágua. E as montanhas e tal. E eu botava duas taças, assim. E tirava foto. Para mim mesma. E hoje eu vou lá com o Cris. Vamos para o maravilhoso quadro Periguete, que é quando a gente dá alguma dica cultural. A minha dica é um livro chamado O Castelo de Gelo, da editora Todavia, escrito por um autor norueguês que é Tarjay Vessas, que eu não sei falar direito esse nome. É um livro muito bonito, que é a amizade de duas meninas de uns 10 anos, mais ou menos, assim, pré-adolescente. Elas não entendem se... Elas estão apaixonadas uma pela outra, se aquilo é um deslumbramento, porque uma é muito popular e a outra é muito misteriosa. E isso tudo se passa num momento ali da Noruega que está muito frio. Então, tem esse castelo de gelo que uma delas vai visitar. Mas isso também é uma metáfora ali do começo da sexualidade delas. É maravilhoso esse livro. Eu quero dar a dica do filme Babilônia com a Margot Robbins e o Brad Pitt. É um filme maravilhoso. Sobre... Não é sobre o cinema, tá? É também sobre o cinema. Mas, na verdade, o cinema antigo, a passagem do tempo, dizendo o quão insignificante nós vamos nos tornando quando nós ficamos em cima das coisas que são do momento. Então, eles começam no cinema mudo. E quando eles vão para o cinema falado, eles já não são os grandes astros, eles viram motivo de chacota, ele não sabe mais qual é o espaço dele naquele lugar. O mundo vai mudando muito. E eles vão fazendo essa passagem do tempo de uma maneira muito difícil. Nossa, que lindo. Eu não vi esse filme. É muito maravilhoso esse filme. Ele de quando ele é? Ele faz tempo? Não, ele é jovem. Um filme jovem. É um filme jovem. É um filme jovem. Eu não vi, mas já saiu do cinema. Saiu do cinema. Mas está nos streamers. Está na Amazon Prime aqui, a diretora aqui. Ai, gente, eu quero um ponto para mim. Um ponto. Eu quero, porque isso, entendeu? Ai, peraí, abacate? Não, abacate, não. Não, não, Babilônia. Abacate, é, sim, não. Não, Cus Cus. Isso. Muito bom, vou ver. Ver Babilônia. É um filme poético. Amor, acabou. Você foi um arraso. Ai, eu amei. A gente garrou, foi muito bem. A gente garrou a amizade aqui, né? Ai, que delícia. Olha o batonzinho. Gente, isso aqui é a marquinha da Xuxa. Eu vou pedir para você escrever meu release. Vou escrever seu release. Você falou que eu sou o que mesmo, hein? Muito gostosa. Um petit gator. Um petit gator. Jesus. É o petit gator de emoções. Eu sou muito boa de cantada da minha vida. Eu sou muito boa de cantada. Muito boa. É, só não... Depois não dou continuidade. Mas eu sou muito boa de cantada. Mas no primeiro momento de cantada, vai que vai. Eu sempre quis estar no seu programa. Então, muito obrigada. Obrigada a você, amor. Você arrasou. Obrigada a vocês que assistiram os meus Disculpers. E até o próximo programa. É a primeira vez que eu me despeço. Ai, despede. Vou me despedir na 1. Despede, despede. Um beijo, galera. Tchau, Disculpers. Tchau, Wizards. Tchau, Tchau, Tchau. Uau